Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser aqui fora pra eu dar uma dica pra vocês Estou fazendo uma espécie de vlog pra poder dar a próxima dica que você vai ver agora no canal A dica que eu quero dar pra você é essa loja aqui, Party City Essa loja você encontra várias coisas pra fazer a festa Qualquer tipo de festa, qualquer cerimônia, qualquer celebração É muito legal essa loja, inclusive se você vem pros Estados Unidos Eu te aconselho a dar uma passada aqui pra ver se você acha alguma coisa interessante Que você pode até levar pro Brasil Tem várias coisas, eu vou mostrar pra vocês então O que você acha dentro dessa loja, vamos lá Como agora a gente tá na época de Natal Tem tudo de Natal O que você imagina e o que você não imagina você encontra aqui Acessórios, inclusive, olha, formas pra você fazer qualquer prato E olha só que interessante, elas são coloridas Então se a sua festa tem o tema vermelho, você vai comprar a vermelha Se tem o tema preto, você compra preta São aquelas formas de alumínio pra você colocar no forno Tá vendo? Olha Forma de alumínio, você põe no forno Olha só Só que ela é colorida e elas custam tipo 99 centavos, gente É muito legal essa loja Você acha qualquer tipo de coisa que você precisar pra fazer uma festa Agora pro ano novo, eles já estão separando também uma parte pro ano novo aqui desse lado Tem tudo E esses talheres, eles são de plástico, tá? Eles parecem de metal, mas é tudo de plástico Porque aqui nos Estados Unidos é muito normal você fazer uma festa e colocar tudo de plástico Ninguém usa louça Olha, que legal, já vem até com guardanapo Esse daqui custa 10 dólares, a caixa com 10 É muito normal aqui nos Estados Unidos as pessoas já comprarem tudo pronto Servirem a mesa Porque depois quando acabou o evento, ó Você pega o prato e joga no lixo, entendeu? Aqui é a lei do mínimo esforço Ninguém quer ter trabalho aqui nesse país Então, aqui nessa loja você acha de tudo Pra qualquer ocasião, tá? Tchau 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 Já estão até preparando as coisas para o ano novo aqui Já começaram a chegar algumas coisas Olha que legal E olha que gracinha essa tiarinha De Happy New Year Eu vou pôr aqui na minha cabeça Happy New Year Dá pra ver Eu não sei como foi Não é assim, né, Vanessa? Presta atenção Happy New Year Tem de várias cores Porque é muito normal, como eu falei pra vocês As pessoas se reúnem na casa de alguém Pra celebrar o ano novo E olha, esse daqui são pros homens, eu acho Não, né? Vamos pôr pra ver como fica Pera aí Que fofo esse De Happy New Year Tá vendo? Então aqui você acha qualquer coisa Deixa eu ver Qualquer coisa E isso aqui é uma coisa que não pode fazer nos Estados Unidos É outra dica Se você pegou um negócio Você pega e põe no lugar que você pegou de novo Entendeu? Ao menos que a pessoa se ofereça pra guardar pra você Um negócio Se não você vai e guarda, tá? Aqui é tudo muito civilizado Você tem que andar na linha, amor Ó, tão chegando as coisas ainda, tá vendo? R$99 Esses cones Preto, dourado e prateado Essas são as cores do ano novo As pessoas aqui comemoram no novo Vestidas de preto Se você quer fazer a sua festa Se você quer fazer a sua festa colorida No caso, com uma cor só Aqui você acha também, olha Todos os elementos de uma cor Assim, se você quer alguma fantasia Qualquer coisa Você tem tudo de uma cor só Tá vendo? Todos os elementos de uma cor Mas a loja é muito, muito, muito grande Olha Deixa eu ir pra cá Que vem vindo aqui E aqui são os temas, olha Guardanapos e tal Tá vendo? Fiquem sempre atentos Porque nas lojas sempre tem isso Vai, um Comprar um ganha outro Olha, é incrível As cores, olha Tudo Vem aqui O set completo Com 70 Colheres, garfos e Forks Aqui, olha R$10 Todas as cores que você quiser Essa é uma dica muito, muito legal Que você tem que anotar aí na sua agenda Quando você vier para os Estados Unidos Se você precisar comprar alguma coisa Olha O nome da loja Party City Não deixem de vir nessa sessão aqui, olha De bebês Esse daqui, olha É para as pessoas virem no evento e tentarem adivinhar Se é menino ou menina Tem tudo Para você fazer a comemoração, olha Girl ou boy Tá vendo, ó Tem tudo, gente Tem até aqui, ó Para você escolher se você é do time dos meninos ou das meninas Se você acha que é menina ou se você acha que é menina Tem tudo Tudo E tudo de criança Se você está planejando fazer a festa do seu filho Também Traga as coisas daqui Porque é tudo muito barato Custa R$3, R$4, R$5 Tem, ó Separado É Menino Menina Tem de tudo Tudo, tudo, tudo Para você fazer Inclusive tem também para você fazer Festa de casamento Eles Foi aqui que eu comprei as minhas coisas do meu casamento, aliás Mas dá para vocês verem Tem de tudo, ó Até as balinhas para vocês fazerem As lembrancinhas de maternidade, olha R$10 Então já está tudo pronto, gente É só você poder vir aqui comprar e montar, ó Tem o kit já Completo E está tudo separadinho Quando você Não sabe aqui, né Ou se você Quer fazer a distinção Então tem aqui unissex também Quadrinhos Tudo, 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 tudo Para você fazer Também o seu chá de bebê Ou Lembrancinha de maternidade O que vocês imaginarem E aqui essa parte, ó É toda De casamento Que você pode também comprar As coisas Se você quiser Para organizar o seu casamento Eu comprei as minhas coisas aqui Quando eu fui fazer Quando eu casei, né Comprei convite de casamento Comprei várias coisas Para organizar Festa, ó Convite, o livro Dos convidados Tem tudo Pá de bolo Tudo, gente Até os noivinhos Para pôr no bolo Você acha que custa R$20 Tem tudo Nesse lugar Eu aconselho vocês A darem uma passada aqui Quando vocês estiverem Nos Estados Unidos Tem vela de bolo Olha Happy birthday Se você não quer colocar Sua idade no bolo No caso, eu Tudo É enlouquecedor Você tem que vir com o tempo Vale um dia inteiro Para perder nessa loja Se você quiser comprar Alguma coisa Tem tudo Tudo Para você fazer Festa temática de anos Olha Vocês já devem ter visto isso No canal Eu mostrei Quando eu fiz 50 mil inscritos Eu peguei um de 50 Ó E montei lá Em casa Vocês viram Uma cortina dessa Com 50 mil Que eu comprei Foi aqui que eu comprei As coisas Para poder Fazer aquele vídeo Agradecendo os 50 mil inscritos Se você não é inscrito No meu canal ainda Aproveita para se inscrever Agora então Porque você não vai querer Perder vídeos como esse Se inscreve aí no canal E não se esquece De ativar o botãozinho Das notificações Que é aquele sininho Clica no sininho Para você não perder Mais nenhum vídeo Dessa série de dicas E ficar sempre aqui Com a gente no canal Assim você vai aproveitar As suas viagens Para os Estados Unidos Muito melhores Ou se você tem Alguém que compre As coisas para você aqui Ou se você usa Um serviço de redirecionamento Vale muito a pena Você também Redirecionar As coisas daqui Se você está aí Querendo usar Um serviço de redirecionamento Eu já indiquei até Olha gente É incrível Aproveitem E entrem no site Eles tem site também A Power City Também tem site Olha vale a pena Vocês virem aqui Nessa loja Dá uma passadinha Ou pelo menos Ir lá no site Ver se tem alguma coisa Que interessa a vocês Tá bom? Essa então É a dica Power City Para vocês A gente se vê No próximo vídeo E não esquece de avaliar Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau